Programa TPM. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados. Vivenda do Brasil. Cosméticos Inteligentes. Se alimentar bem, sonhar, viajar, essencial é ver o mar. Sair pra passear, ganhar um abraço, elogiar, essencial é conquistar. Companhia de amigos, família reunida, um esporte, o bem, essencial é praticar. Receber flores, ler um bom livro, se declarar, essencial é amar. Sair da rotina, sorrir, caminhar, o essencial é relaxar. Fisioforma, essencial. Você sabe o que é aconselhamento genético? Pois é, agora no Programa TPM nós vamos esclarecer as suas dúvidas a respeito deste assunto e informar você até que idade, limite e com segurança você pode ter seus filhos. Música 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 Olá, o TPM hoje está aqui com o médico geneticista, doutor Charles Lourenço e nós vamos falar, né, sobre um assunto muito interessante. Doutor, como é que o senhor está? Tudo bem? Tudo bem. Prazer imenso ter ele aqui conosco. Doutor Charles, começando já, a idade realmente é um fator de risco quando o casal quer ter filho para o desenvolvimento do bebê? Sim, a gente sempre considera que o ideal é realmente que os pais sejam jovens. Isso acontece porque, primeiro, há diferenças biológicas entre o homem e a mulher. No caso do homem, né, embora ele renove espermatozoides praticamente diariamente, ou a cada dois, três dias, com o passar do tempo, os espermatozoides vão acumulando mutações, defeitos de fabricação e isso pode gerar doenças genéticas na criança. Na mulher já é um pouco diferente, uma mulher já tem os óvulos desde que ela foi concebida intraterinamente, né, o problema é que os óvulos dela vão envelhecendo ao longo do tempo e aí ocorre uma chance de você ter problemas na hora que os cromossomos vão se separar para gerar o bebê. Então, a idade é importante. A idade é importante. Agora, me fala uma coisa, quais são os principais problemas que podem ocorrer em uma criança vinda de pais com a idade avançada? Bem, a gente pode distribuir em dois grandes grupos, né. Um grupo é o chamado, são as doenças cromossômicas, né. O cromossomo, ele é a condensação do nosso material genético. Quando você recebe o número, digamos, incorreto de cromossomos, um a mais ou um a menos, você pode ter uma síndrome cromossômica como a síndrome de Down. Síndrome de Down é porque você recebe um cromossomo a mais, que é o cromossomo 21, por isso que ela é chamada de trissomia do cromossomo 21. O grande problema é que a gente vê que pais mais idosos têm tendência a terem filhos com alterações cromossômicas, porque na hora que você... Porque, assim, o correto é ter 46 cromossomos, 23 vem do pai, 23 vem da mãe. Só que o problema é que na hora que está se formando essa combinação de cromossomos, pode haver erros e a idade avançada contribui para esse tipo de erro de separação dos cromossomos. Você pode ganhar um cromossomo a mais, um cromossomo a menos, e isso gerar problemas na criança, síndromes, como as trissomias do 21, do 18, do 13. Agora, doutor Chari, o senhor falou anteriormente que o ideal são os pais jovens, mas também ocorre, a gente sabe que ocorre alguns transtornos, como é que a gente poderia dizer, algumas síndromes, não é? Casais jovens com filhos. Na realidade, a maior parte é em casais jovens, porque são eles que têm mais filhos, né? Então, estatisticamente, acabam tendo mais filhos com filhos. Agora, eu gostaria de saber o seguinte, vocês já sabem o porquê, qual é a causa da gente, muitas vezes, ter um cromossomo a mais, um cromossomo a menos, que venha a gerar essas síndromes, ou ainda não se chegou a um consórcio? Olha, há vários estudos, assim, a ideia de que há mecanismos que regulam como o cromossomo, ele deve ser enviado para o bebê. Então, às vezes, você pode ter falhas na regulação desses mecanismos, e isso, independentemente da idade, vai acontecer. É como uma fábrica, né? Você pode ter erros de produção. De repente, vai falhar alguma coisa. Vai falhar alguma coisa. E é por isso que, por exemplo, você vai ver que a maior parte das crianças com síndrome de Down tem pais jovens, porque são eles que têm mais filhos. Mas se você olhar proporcionalmente os pais com idade mais avançada, a proporção de pais com idade mais avançada, que têm filhos com cromossomo a empatia, é maior do que se você comparar com os pais jovens. Agora, me fala uma coisa. Recentemente, nós vimos, não se fala em outra coisa, daquele senhor de 87 anos, que já é bisavô, e agora vai ser pai com uma senhora de 57 anos. Tudo bem. Mas quais são os riscos, na sua opinião, desse tipo de... Na verdade, são vários riscos, né? Embora, por um lado, o pessoal... A fertilidade, ela é muito cultuada, né? As pessoas adoram cultuar a fertilidade, ter filhos, né? Poder, né? Poder, né? Gerar a vida, né? Só que, num cenário como esse, eu ficaria preocupada. Primeiro porque, assim, a idade paterna muito avançada não está só associada com problemas dos cromossomos. Está associada com outro grupo de doenças em que você tem mutações de determinados genes. Por exemplo, há trabalhos que mostram que a condroplasia, que é uma forma de nanismo, está associada com a idade paterna avançada. Certo? Porque são mutações que surgem de novo, como a gente chama, nos espermatozóides, nos genes dos espermatozóides. Aí o problema não é você receber um cromossomo a mais ou a menos, é que você desenvolve mutações espontâneas no seu DNA pela própria questão da idade. E essa mãe, com mais de 50 anos de idade, a chance de ter um problema na divisão dos cromossomos é muito alta. A coisa é muito preocupante, como o senhor falou mesmo. A coisa não é... Não é assim, né? Gente, vida é bom, mas tem hora certa. Para de fazer graça, né? Vamos sempre desavô, avô. Bom, gente, mas agora é o momento da minha patrocinadora Fisioforma. Dê uma olhada no que ela tem de maravilha para a gente. Não espere o verão chegar para começar a se cuidar, hein? É essencial que você fique linda em todas as estações do ano. Agora, tantos feriados aí, você tem que começar sim seu tratamento corporal na Fisioforma. Por exemplo, você pode amenizar a gordura localizada. Já na primeira sessão, você consegue reduzir de 2 a 4 centímetros. Tecnologia europeia à sua disposição. E tem muitos outros aparelhos. No caso da celulite, por exemplo, você consegue amenizar o seu quadro de celulite em até 80%. Isso mesmo, nenhum procedimento é invasivo. Você pode fazer com total segurança, com muita qualidade, que você vai obter ótimos resultados, como nessas fotos de antes e depois que você está vendo. Então, já sabe, Fisioforma é estética de resultados. E aproveita, tira um tempinho nessa correria do seu dia a dia para você relaxar um pouco. É essencial para a sua qualidade de vida e autoestima. A gente só consulta. E você vem aqui, você passa umas horas gostosas, você faz um tratamento e bate um papo com as meninas. Você volta para a casa renovada. De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje o médico geneticista, Dr. Charles Lourenço, que está nos esclarecendo a respeito do aconselhamento genético de pais e mães com idade avançada a ter os seus filhos. Mas qual é a porcentagem, a probabilidade de um casal ter filhos com problemas genéticos? Seria esse percentual mesmo de 3%. Não seria só problemas genéticos, seria onde tem alguma anomalia congênita. Entendeu? Seria, digamos, o índice da população. É claro que vamos supor, se você casa com alguém que é consanguíneo, como um primo, em primeiro grau, você pode aumentar esse risco para 5%, para 6%. Se a mulher, por exemplo, bebe ou fuma na gravidez, isso aumenta um pouco essa taxa de... Nossa, me salvei de pouco. E aí o que o aconselhamento genético faz para esclarecer essa população? É assim, é que depende muito de como o casal vem para a consulta. Então, por exemplo, a gente recebe casais que já tiveram um filho com problema que foi a óbito. A gente recebe casais que, por exemplo, têm preocupação de ter filhos com problemas. A gente tem casais que vêm querendo saber o que eles podem fazer para melhorar, para ter uma gravidez melhor, para ter filhos mais saudáveis. Então vem muito do background. A gente tem situações que, por exemplo, o casal chega dizendo meu filho morreu com uma doença que ninguém descobriu que é. Eu tenho medo que isso aconteça de novo. O que o senhor fala? Aí a gente tem que dar uma tialoca homes e tentar revisar tudo. A gente teve um sucesso agora no Rio de Janeiro. Eu vou lá cada dois meses ver pacientes. Então eu tinha escalado um casal, uma criança para eu ver. Dois dias antes a criança morreu. Acredita? Era uma criança que estava em investigação há dois anos. Ninguém sabia o que a criança tinha. Tinha convulsão, epilepsia. Mas os pais, mesmo assim, foram para a consulta. O pai é procurador lá da geral, da União, alguma coisa lá do Rio. E a mãe é médica, dermatologista. Trouxeram a pancada de exame da criança, né? Aí eu parei, a gente ficou quase duas horas na consulta, olhando, olhando. Eu falei, olha, eu acho que eu sei o que o seu filho tem. Tem DNA dele? Ninguém tinha guardado a DNA da criança. Só que tinha as células do cordão umbilical. Que aí eu falei, então vamos lá. A gente extraiu o DNA, mandamos para a Alemanha, encontramos a mutação da criança, fizemos o teste nos pais. Cada pai possui uma mutação. Agora os pais vão fazer uma técnica de fertilização in vitro para ter um filho saudável. Que legal, gente. Essa técnica, isso é maravilhoso, né? Você poder ajudar as pessoas dessa forma, né? Agora, querido, fala uma coisa para mim. O aconselhamento genético, ele funciona só para pais com idades avançadas ou não? Não, a gente, na verdade, é para qualquer idade, assim, jovens, pais com idades avançadas. A gente recomenda, assim, que especialmente pais com idades mais avançadas, pais mais maduros, né, façam o aconselhamento genético. É muito importante para eles estarem em ciência dos riscos. Então, quer dizer, qualquer um que vai casar, o ideal é fazer um aconselhamento genético. Independente do que tem idade ou não tem idade. Eu quero ter filho, então eu vou fazer o aconselhamento. Seria o ideal, senhor. Eu vou fazer um exame, o que que se faz? Esse é o problema. No Brasil, a gente não faz muito, entendeu? No Brasil, realmente, fica mais o aconselhamento mesmo. A gente conversa, a gente discute, a gente suja. Porque o termo aconselhamento implica a seguinte ideia. A gente não está mandando o casal fazer alguma coisa. A gente está me sugerindo. No último, a última palavra é do casal. Você não está impondo, você está propondo. Propondo. A última palavra é do casal. A gente pode falar tudo. O casal, não, tá bom, obrigado, mas... Vai lá e quer, meu filho. Vamos fumar, vamos... O que a gente orienta de prática? Por exemplo, a mulher usa ácido fólico três meses antes de engravidar. Porque o ácido fólico previne problemas como a anencefalia, defeitos de fechamento do tubo neural da espinha, né? Às vezes previne até fissura, pálato, pálato labial. A gente recomenda, por exemplo, a questão do álcool, que o álcool está associado com anomalias no sistema nervoso central da criança. O fumo está associado com baixo peso, com prematuridade, até mesmo, por exemplo, e as saunas durante a gravidez, pode estar associado com anomalias congentas na criança. Então, são pequenas coisas, assim, que a gente pode oferecer. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, eles já têm painéis de testes genéticos, que são os aconselhamentos pré-nupciais, né? Em que você faz, por exemplo, tipo, 10, 15, 20 doenças que têm uma frequência relativamente... São raras, mas são a frequência das raras, são relativamente comuns. É, causando problema. Então, você pode ver se o seu parceiro, se sua parceira, eles têm alguma... É portador de... É portador, mas não tem a doença, mas pode gerar um filho com problema. Então, e aí? Aí descobre o que tem, o que faz? Hoje tem uma técnica chamada PGD, que é o Diagnóstico Genético Pré-Implantacional, em que você, através de uma fertilização in vitro, pode separar os embriões antes de implantar na mulher e aí estudar aquela determinada doença genética naqueles embriões. E com isso você separar só os embriões saudáveis. Que maravilha, hein, doutor? Isso é maravilhoso. Você sabe que eu acho maravilhosa essa tecnologia. Eu também acho. Olha, parabéns a todos vocês que pesquisam, né? E continuam pesquisando, porque eu acho que daqui um pouquinho a mulherada, por momento, está querendo dar vida. Né, Luciana? Muito bom. Querido, muito obrigada. Obrigada. Foi ótimo. Gente, tchau. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Não espere o verão chegar para começar a se cuidar, hein? É essencial que você fique linda em todas as estações do ano. Agora, tantos feriados aí, você tem que começar sim seu tratamento corporal na fiseoforma. Por exemplo, você pode amenizar a gordura localizada. Já na primeira sessão, você consegue reduzir de 2 a 4 centímetros. Tecnologia europeia à sua disposição. E tem muitos outros aparelhos. No caso da celulite, por exemplo, você consegue amenizar o seu quadro de celulite em até 80%. Isso mesmo, nenhum procedimento é invasivo. Você pode fazer com total segurança, com muita qualidade, que você vai obter ótimos resultados, como nessas fotos de antes e depois que você está vendo. Então já sabe, fiseoforma é estética de resultados. E aproveita, tira um tempinho nessa correria do seu dia a dia, para você relaxar um pouco. É essencial para a sua qualidade de vida e autoestima. A gente só consulta. E você vem aqui, você passa umas horas gostosas, você faz um tratamento, e bate um papo com as meninas, você volta para a casa renovada. Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Logo 1 Fisioforma Estética de Resultados Obrigado.